A galera do nosso canal, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com Célio Caixeta, já deixa o like no início do vídeo para ajudar o nosso canal, beleza? Hoje a gente vai falar da certidão de quitação eleitoral, que é o documento mais solicitado pelos eleitores para a justiça eleitoral. É a certidão mais famosa, não tem jeito. E qual que é o conceito de quitação eleitoral? Para a gente entender o conceito de quitação eleitoral, você tem que entender que ela reúne cinco requisitos legais. A plenitude do gozo de direitos políticos, que significa que o eleitor não pode ter os direitos políticos suspensos por condenação criminal, conscrito, que é aquele que está servindo o exército, ou a condenação por improbidade, beleza? A Constituição estabelece outras formas de suspensão, mas são mais difíceis de acontecer, por isso eu nem vou citar. Essa plenitude, no conceito de plenitude do gozo de direitos políticos, o TSE entende que não abarca, em regra, os eleitores que estão com o título cancelado. Por exemplo, o eleitor faltou três eleições e cancelou o título. Nesse caso, o eleitor tem direito à quitação eleitoral, desde que ele não tenha multa, beleza? Então é importante essa questão, porque, nesse caso, o TSE não entende que o cancelamento do título de eleitor não afeta a plenitude dos direitos dos gozos políticos. Eu sei, eu entendo que um caso, sim, talvez afetaria de cancelamento, que é o ASIS 450, que é quando o eleitor faz o alistamento fraudulento, ou transferência fraudulenta. E aí ele é condenado por sentença de autoridade judicial. Mas, em regra, o eleitor que está com o título cancelado, ele obtém, sim, a certidão de quitação eleitoral tranquilamente, beleza? Então esse é o entendimento do TSE. O regular exercício do voto, salvo quando facultativo, então vocês sabem que entre 16 e 17 anos o eleitor não é obrigado a votar, os analfabetos e os maiores de 70 anos também não são obrigados a votar. Então a pessoa tem que regularmente ir lá nas urnas votar, porque o voto é obrigatório, salvo se ele for facultativo, se ele não for obrigatório. Atendimento às convocações da justiça eleitoral para trabalhar no pleito, então são os mesários, os administradores de prédio. Se você foi convocado e não compareceu, você não vai ficar crítico à justiça eleitoral enquanto não justificar ou pagar a multa, porque é gerada uma multa nesses casos, tá bom? Quarto item, que é uma consequência até... Na verdade, o item 4 é uma consequência do 2 e do 3, né? Porque quando você não vota e não justifica, quando você não faz essas duas, uma ou outra ação, vai existir multa eleitoral aplicada. Então, nesse caso, o quarto item, que é que o eleitor não pode ter multas aplicadas em caráter definitivo pela justiça eleitoral e não perdoadas, excetuadas as anistias legais. Então, se tiver multa pendente no seu cadastro, seja multa de falta em eleição, falta de mesário faltoso ou multas eleitorais aplicadas pela justiça eleitoral, a pessoa não tem direito. Detalhe, tem uma exceção aqui também, ó. Se a pessoa parcelar a multa, ela tem direito à quitação naquele período do parcelamento. Então, naquele mês, ele pode receber uma certidão com validade até o vencimento da outra parcela da multa, beleza? Inclusive, tem um assúmulo disso, tratando sobre esse tema para fins de registro de candidatura, beleza? E o quinto e último item é a regular prestação de contas eleitoral quando se trata de candidatos. Então, o candidato tem que prestar contas, mesmo que ele renunciou, mesmo que o candidato tenha falecido, mesmo que o candidato tenha desistido da campanha. Se ele fez o registro de candidatura, ele tem que prestar contas. Quando ele não presta, as contas dele são julgadas não prestadas e aí ele também não vai ter quitação eleitoral enquanto não apresentar essas contas, beleza? Resumindo, então, plenitude do gozo de direitos políticos, não ter sido condenado, ter votado ou justificado nas eleições, ter atendido às convocações de mesário e não ter multas vigentes no seu cadastro. E a regular prestação de contas, beleza? Esses são os cinco conceitos da quitação eleitoral. Mas, sério, qual que é a consequência? Qual que é a consequência de eu não ter a quitação eleitoral? O que acontece comigo? É importante? É não é importante? É importante. Porque o eleitor, que não regularizar a sua situação com a justiça eleitoral, ele não poderá tirar passaporte ou fazer identidade. Ele não vai poder receber vencimentos, remuneração, salário, provento, de função ou emprego público, de autarquia, para-estatal, de qualquer natureza, ou em quem exerce serviço público delegado. Então, em tese, esses órgãos deveriam exigir a quitação para fazer o pagamento, participar de concorrência pública ou administrativa da União, Estado, Distrito Federal ou Município, a famosa licitação. Então, não pode participar da licitação. Obtendo empréstimo em autarquias, na sociedade de economia mista, nas caixas econômicas estaduais, institutos e caixas de previdência social. Bem como qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo ou cuja administração neste participe. E com essas entidades celebrar contrato. Então, atrapalha o recebimento dos empréstimos bancários e inscrever-se em concurso público ou prova para cargo ou função pública ou neles ser empoçado. Autânico é complexo esse trem. Se você não tiver quitação e passar, você não consegue se inscrever. Mas se você tiver que perder essa quitação no meio, nem posse você não pode tomar no concurso público. Já pensou? Estudou tanto e não conseguiu? Renovar a matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. Então, na renovação da matrícula, eles sempre pedem a quitação eleitoral. Então, é importante. Não é complexo manter a quitação eleitoral. A maioria dos casos é falta em eleição. Basta o eleitor pagar a multa. A multa pode ser expedida no site do TRE. Você paga no Banco do Brasil e, depois de cinco dias, o cartório dá baixa e você já tem a quitação eleitoral pelo próprio site. Então, a maioria dos casos está aqui. A maioria dos problemas de quitação estão relacionados ao regular exercício do voto. A pessoa não votou e não justificou. Então, está fácil de resolver. Beleza? Então, mesmo que o que eu quero explicar para vocês, mesmo que a pessoa esteja com o título cancelado e ela tenha quitado suas multas, ela vai obter, sim, a quitação eleitoral. Beleza? Célio, onde eu tiro a certidão de quitação eleitoral? Certidão de quitação eleitoral, basta você escrever aqui no Google. Certidão de quitação eleitoral. Simples, né? Vai aparecer esse link, você vai clicar e aí você vai preencher todos os dados. Nome, número do título ou CPF. Isso aqui é uma novidade, não tinha. Porque a maioria das pessoas não sabe o número do título, é melhor colocar o CPF. Data de nascimento, nome do pai e nome da mãe. Se você não tiver nome de pai ou de mãe na certidão, tem que marcar aqui o não consta. Detalhe, para dar certo essa certidão, não pode ter espaço, não pode ter espaço duplo, por exemplo. Está escrevendo aqui meu nome, Célio. Aí você dá um espaço duplo. Se você der, dá problema. Eu aconselho não pôr acento, tá? Para dinamizar esse processo aqui, tá? E o nome do pai, nome da mãe. Se tiver alguma letra errada, não imprime. Depois você vai clicar em não roubou e vai emitir a certidão. E vai abrir a certidão de quitação. Essa certidão tem QR Code, já pode ser autenticada. Então, não precisa de assinatura. Ela vale normal. E se o órgão que está recebendo a quitação quiser, ele pode validar aqui, nesse link aqui. Tem como validar a quitação. Beleza? Outra questão que é importante é você consultar, consulta situação eleitoral. Aqui, ó, significa que você está quitte. Mas a certidão, ela não confirma se você vai poder votar ou não nas eleições. Porque, conforme eu disse aqui no conceito, os eleitores que estão com o título cancelado e não tem multa, em regra, eles conseguem a quitação eleitoral. Beleza? Então, vocês vão, para saber, ter certeza que vocês podem votar nas eleições, vocês vão consultar situação eleitoral. É esse aqui, ó, é o segundo ícone, tá? Que aparece na pesquisa do Google. Está vendo aqui, ó? Você pode fazer essa consulta pelo nome, pelo número do título ou pelo CPF. Eu vou consultar pelo meu nome aqui, para vocês verem. Coloca a data de nascimento e manda a brasa. Aqui, ó, biometria minha está coletada. Estou regular. Se o título estiver regular, significa que vota. Nessas eleições, se estiver cancelado ou suspenso, não vota. Não adianta, porque o cadastro está fechado. Beleza? Então, eleitor, só o eleitor que está com título regular que pode votar. Então, o eleitor vai ter quitação eleitoral, mas se ele estiver com título cancelado, ele não vai poder votar. Ficou claro isso, gente? Que isso é importante para não dar confusão nas eleições. Essa certidão aqui está no e-título. Então, é muito mais fácil você baixar o aplicativo do e-título na Play Store do que ficar consultando toda vez essa questão. Porque o e-título é um documento completo, inclusive em forma onde você vai votar. Baixa um e-título na Play Store, que é um documento excelente, e ele tem a mesma validade do título de papel. Beleza? Então, espero ter esclarecido o que hoje para vocês... Vamos resumir? O que é a quitação eleitoral? Ela tem cinco requisitos. Expliquei as consequências para quem não tem essa quitação eleitoral. E expliquei que a pessoa, mesmo com o título cancelado, ela consegue obter a quitação eleitoral se pagar a multa. E a certidão de quitação, necessariamente, ela não significa que o eleitor vai poder votar. A certeza tem que ser na consulta da situação do título. Se tiver regular, vota. Cancelado e suspenso, não vota. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso canal aí. Valeu! E aí E aí E aí E aí